...de segurança flagraram a ação do menor de idade em um supermercado no bairro Ipanema. As imagens mostram que o adolescente entra no estabelecimento rastejando e começa a vasculhar os caixas durante a madrugada. Além do dinheiro, o sujeito ainda levou outros objetos. Quando o dono do supermercado chegou aqui no local, ele viu que aquela porta de vidro ali tinha sido arrombada. Então, ele foi direto ao caixa e viu que estavam faltando aproximadamente 13 mil reais e algumas mercadorias. Ele chamou a polícia que identificou o suspeito através das câmeras de monitoramento e disse que ele já era bastante conhecido pelos policiais. Ele passou numa fechadura, arrombou a porta, passou numa grade onde um menino de 5 anos não passa. Ele passou numa grade com 15 centímetros de largura. Ele engatinhou da fechadura da porta até a recepção. E na recepção ele encontrou um cofre, onde o cofre, geralmente um chaveiro leva 40 minutos para abrir. Ele abriu com pouco menos de 20 minutos. Os militares abordaram o menor de idade no bairro Primavera. Com ele foram apreendidos aproximadamente 3 mil reais em dinheiro. O suspeito confessou o crime e disse que não sabia onde estaria o restante do valor furtado. O menor foi apreendido, mas já foi solto. Infelizmente, é lamentável a situação do país é essa. Onde um de menor, com mais de 60 ocorrências de furto, entra no seu estabelecimento, leva um valor alto. Infelizmente o vagabundo é preso. A polícia faz o seu serviço, mas infelizmente não temos leis que prendam um vagabundo como esse. O mesmo foi preso, menos de uma hora depois ele já estava solto. E na madrugada o vagabundo já estava cometendo outro furto e provavelmente vai ser preso novamente. E em questão de alguns minutos, com certeza ele vai ser solto. Esse é o nosso país. Essa é a situação onde o comerciante trabalha, trabalha. Onde o vagabundo acaba sendo solto por ele ser de menor. Onde o vagabundo acaba sendo solto por ele ser de menor. Onde o vagabundo acaba sendo solto por ele ser de menor.